Discreta em companhia De gente esquisita Maldita em ambiente De gente normal Cantando coisas belas Num circo de horrores Com flores e bombons No juízo final Pintando aquarelas Em terra de cego Com pregos, paus e pedras E más intenções Se por delicadeza Eu oculto meu ego Me nego a ser princesa Num reino de anões Bordando sutilezas E finas Malícias Delícias num país Que não tem paladar O coração partido De tanta falácia Que passe a gente Nem pode se desviar Sonhando ainda um tempo Menos suicida Que diga pra que venho E que possa provar Se por delicadeza Eu perder Minha vida Saí mesmo a francesa Queira te desculpar Tu de u de u de u de u de u do u de u do u de u do du ue Obrigada. Noites febris, tempos gentis, eu já fui tão feliz, mais do que eu quis, mais que eu pude querer. E era Copacabana, loucas paixões, tantas canções, eu já tive ilusões, momentos bons e hoje com meus botões, penso que nada mais me engana. Foi num tempo em que era tudo demais, tempos atrás, que mera fugaz, sonhos de paz e promessas banais. Mera fumaça que a vida desfaz, igual ao puro Havana. Caminhando pelas ruas assim, dentro de mim, nem penso ao que vim, penso que a vida nem sempre é ruim, é só o enredo de um mau folhetim. A vida é simplesmente humana. E era Copacabana, loucas paixões, tantas canções, eu já tive ilusões. Momentos bons e hoje com meus botões, penso que nada mais me engana. Foi num tempo em que era tudo demais, tempos atrás, que mera fugaz, sonhos de paz e promessas banais. Mera fumaça que a vida desfaz, igual ao puro Havana. Caminhando pelas ruas assim, dentro de mim, nem penso ao que vim, penso que a vida nem sempre é ruim, é só o enredo de um mau folhetim. A vida é simplesmente humana. Obrigada. Obrigada. É uma alegria enorme pra mim estar aqui essa noite. É uma celebração, é a nossa pequena festa de arromba, onde a gente recebe amigos, onde a gente revê amigos, onde a gente curte esses anos todos de estrada. Amém. 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 E é da boemia Chega em casa todo dia Bem depois do sol raiar Só eu sei Que ele gosta de carinho Que não quer ficar sozinho Que tem medo de se dar Só eu sei Que no fundo ele é criança E é em mim que ele descansa Quando para pra pensar Já me disseram Que ele é louco e vagabundo Que pertence a todo mundo Que não vai mudar pra mim E me avisaram que Quem nasce desse jeito Com canção dentro do peito É boêmio até o fim Só eu sei Que ele é isso E mais um pouco Pode ser que seja louco Mas é louco só no amor Só eu sei Quando o amor vira cansaço Ele vem pra o meu abraço E eu vou pra onde ele for E eu vou pra onde ele for Eu vou pra onde ele for Um, dois, três, quatro, um. Deixa assim que tá bom, deixa ficar Não muda não, deixa assim que tá bom, deixa ficar Já pensou ver a gente casado, vivendo amarrado, sem se gostar? Já pensou ver você assustado, chegando atrasado pra trabalhar? Mas por favor, eu não quero te mudar, não muda não Deixa assim que tá bom, deixa ficar Não muda não, deixa assim que tá bom, deixa ficar Eu sozinha na minha cozinha esperando a vizinha pra conversar E você tá desaparecido com algum amigo em qualquer bar Mas por favor, eu não quero te mudar, não muda não Deixa assim que tá bom, deixa ficar Não muda não, deixa assim que tá bom, deixa ficar Eu não dou pra essa vida burguesa E tenho certeza, você também Eu te quero pro resto da vida Mas nessa medida não me convém Mas por favor, eu não quero te mudar Não muda não, deixa assim que tá bom, deixa ficar Não muda não, deixa assim que tá bom, deixa ficar Não muda não, deixa assim que tá bom, deixa ficar Não muda não, deixa assim que tá bom, deixa ficar Não muda não, deixa assim que tá bom, deixa ficar Obrigada Lula Galvão, violão Robofus, trailer no baixo Tute Moreno, bateria Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Mulher que é mulher, sabe o que tem Mulher que é mulher, disfarça bem Não fala o que pensa pra ninguém Diz que não mando, sabe o que quer Diz que sim, quando for pro que der e vier Mulher que é mulher, consola Mulher que é mulher, descola Parece que deita e rola Mas quando não se controla Levanta a cabeça e chora Que bom que mulher pode chorar Mulher que é mulher, sabe o que tem Mulher que é mulher, disfarça bem Não fala, não fala o que pensa pra ninguém Diz que não mando, sabe o que quer Diz que sim, quando for pro que der e vier Mulher que é mulher, consola Mulher que é mulher, descola Parece que deita e rola Mas quando não se controla Levanta a cabeça e chora Que bom que mulher pode chorar Que bom que mulher pode chorar Eu não sei Só que isso Mulher quer mulher, sabe o que tem Mulher quer mulher, te esforça bem Não fala o que pensa pra ninguém Diz que não manda, sabe o que quer Diz que sim, quando for pro que der e vier Mulher quer mulher, consola Mulher quer mulher, te esforça Parece que nem que rola Mas quando não se controla Levanta a cabeça e chora Que bom que mulher pode chorar Que bom que mulher pode chorar Que bom que mulher pode chorar Que bom que mulher Pera, para, uera, lera Pera, para, uera, ué Obrigada! Hoje é uma noite de grande festa Uma noite de muitos convidados De pessoas queridíssimas Então eu quero convidar uma amiga Muito, 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 muito querida Uma grande cantora Que tem gravado lindamente Algumas canções minhas Com muita honra pra mim Leila Pinheiro Vontade de rever amigos Dizer que estou solta Na minha prisão Gritar pras pessoas Vem cá Que eu estou viva Me tira a tristeza De dentro do meu coração Saber quem morreu Perguntar quem chegou Perguntar quem chegou de viagem Se foi porque quis Explicar que o amor Me pegou de mau jeito Mas tudo somado Acho que fui feliz No entanto, cadê meus amigos? Vai ver que a poeira do tempo levou A barra da vida tem muitos perigos E a gente se afasta sem querer Se esquece sem querer Se perde dos velhos amigos Se perde dos velhos amigos Vontade Vontade de rever amigos Vontade de rever amigos Dizer que estou solta Na minha prisão Gritar pras pessoas Vem cá Que eu estou viva Me tira a tristeza De dentro do meu coração Saber quem morreu Perguntar quem chegou de viagem Se foi porque quis Explicar que o amor Me pegou de mau jeito Mas tudo somado Acho que fui feliz No entanto, cadê meus amigos? Vai ver que a poeira do tempo levou A barra da vida tem muitos perigos E a gente se afasta sem querer Se esquece sem querer Se perde dos velhos amigos Se esquece sem querer Se perde dos velhos amigos Se perde dos velhos amigos Dos velhos amigos Dos velhos Amigos Obrigado. Havana-me, não esqueça o teu povo em momento algum. Cubana-me, me convida a dançar, quebra o meu jejum. Serena-me, me lambuza de cana, tabaco e rum. Havana-me, bota uma curva livre, limão e sal. Cubana-me, cubana-me, me carrega em teu ritmo sensual. Irmã-me, nossa música tem sangue tropical. Havana-me. Tira-me pra bailar, quero ouvir teu som, caribenho. Por ti, mestiço, eu tenho amor. Me pega pelo quadril, teu par, ainda é o Brasil. Havana-me. Havana-me, acho mesmo que temos muito em comum. Cubana-me, cubana-me, é o povo, é a pele, se bate com. Serena-me, serena-me, pelas mãos de Ansan, de Eman, Jagochum. Havana-me, chum, Havana-me, chum, Havana, amém. Tira-me pra bailar, quero ouvir teu som, caribenho. Tira-me pra bailar, quer ouvir teu som, caribenho. Nossa força vem lá da casa real Cubana-me E me havana de amor Num abraço igual E hermana-me Mostra que a nossa raça é sentimental Havana-me Me pega pelo quadril Havana-me Teu par ainda é o Brasil Havana-me Drumenegrita Obrigada Olha aí, nesse ebinô Aprendi tudo que você me ensinou Respira bem fundo e devagar Que a energia tá no ar Olha aí, meu professor Também no ar é que a gente encontra o som E no som se pode viajar E aproveitar tudo que é bom Bom é não fumar Beber só pelo paladar Comer de tudo que for bem natural E só fazer muito amor Que amor não faz mal Então olha aí, nesse ebinô Melhor ainda é o barato interior O que dá maior satisfação É a cabeça da gente A plenitude da mente A claridade da razão E o resto nunca se espera O resto é a próxima esfera O resto é outra encarnação E o resto é um esc zumal E o resto é um escuro E o resto é um escuro E a cabeça da gente E o resto é tudo que você me ensinou Bom é não fumar, beber só pelo paladar Comer de tudo que for bem natural E só fazer muito amor, o que não tomou não faz mal Então olha aí, vê se é binô Melhor ainda é barato o interior O que dá maior satisfação É a cabeça da gente A plenitude da mente, a claridade da razão E o resto nunca se espera, o resto é a próxima esfera O resto é outra encarnação Obrigado! Obrigado! O fogo queimou dentro de mim Que não tem mais jeito de se apagar Nem mesmo com toda a água do mar Preciso aprender os mistérios do fogo Pra te incendiar Um rio passou dentro de mim Que eu não tive jeito de atravessar Preciso um navio pra me levar Preciso aprender os mistérios do rio Pra te navegar Vida breve Vida breve Natureza Que mandou Coração O vento bateu dentro de mim Que eu não tive jeito de segurar Coração A vida passou pra me carregar Preciso aprender Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Vida breve Vida breve Vida breve Eu não tive jeito de segurar A vida A vida passou pra me carregar Preciso aprender Preciso aprender Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Preciso aprender os mistérios do mundo Preciso aprender os mistérios do mundo Pra te ensinar Obrigada Obrigada Bom, a gente vai receber mais uma visita aqui agora Essa visita é muito especial Ele mora nos Estados Unidos A gente tem que aproveitar Toda vez que ele aparece por aqui E como dizem os americanos Ele é um soul brother Pra mim Uma pessoa completamente gêmea musical A gente tem uma grande afinidade Se diverte muito juntos Meu queridíssimo Dori Kaine Bom, eu não sou boba nem nada Vou passar o violão pra ele Lógico, né? Dori gravou um disco lindíssimo Chamado Contemporâneos Enfim Aí tem eu Tem o Edu Tem o Caetano O Gil O Chico Enfim Os nossos contemporâneos de luxo Estão todos lá, né? Estão todos Estão todos lá E ele gravou Faltaram pessoas Faltar Sempre falta, né? Mas, de qualquer maneira Ele gravou lindamente Num dia assim Que ele estava com os bigodes de molho Ele cantou essa canção Tão feminina Ele cantou de uma maneira Tão linda Que eu fiquei super emocionada E jamais esquecerei Muito obrigado É verdade É verdade Os brutos também amam Agora então Que eles estão publicando aí Que eu disse que gostam mais de acorde Do que de mulher Então agora que vai pegar a mão, né? Mas é verdade? É Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos a uma coisa séria Agora De manhã cedo Essa senhora se conforma Bota a mesa Tira o pó Lava a roupa Seca os olhos Ah, como essa santa não se esquece De pedir pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão Depois sorri meio sem graça E abraça aquele homem, aquele mundo Que a faz assim feliz De tardezinha, essa menina se namora Se enfeita, se decora, sabe tudo Não faz mal Ah, como essa coisa é tão bonita Ser cantora, ser artista Isso tudo é muito bom E chora tanto de prazer e de agonia De algum dia, qualquer dia Entender de ser feliz De madrugada Essa mulher faz tanto estrago Tira a roupa, faz a cama Vira mesa, seca o bar Ah, como essa louca se esquece Quantos homens enlouquece nessa boca Nesse chão Nesse chão Depois parece Que acha graça e agradece Ao destino Aquilo tudo Que a faz tão infeliz Essa menina Essa menina Essa menina, essa mulher Essa senhora Em quem esbarro a toda hora No espelho casual É feita de sombra É feita de sombra E tanta luz De tanta lama E tanta cruz Que acha tudo Natural 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 Obrigada. De quem falo me acha direita Se casa comigo, se rola e se deita Me namora quando não devia E quando eu queria me deixar na mesa De quem falo me fala macio E finge que entende o que nem escutou Me adora e me quer tão somente Enquanto o que mente é o que acreditou Esse homem que passa na rua Que encontro na festa e me vira a cabeça É aquele que me quer só sua E ao mesmo tempo que eu seja mais uma De quem falo ele é feio e bonito Mas velho e menino meu melhor amigo É o homem da cor brasileira A loucura besteira Que dorme comigo Esse homem que passa na rua Que encontro na festa e me vira a cabeça É aquele que me quer só sua E ao mesmo tempo que eu seja mais uma De quem falo ele é feio e menino De quem falo ele é feio e bonito Mas velho e menino meu melhor amigo É o homem da cor brasileira É a loucura besteira Que dorme comigo É o homem da cor brasileira É o homem da cor brasileira Obrigada Como o chinês é a bicicleta Como o cartola e dona Zica Como a paisagem e o cartão postal Como o Romeu e Julieta Catupiry com goiabada Como quem fica junto no final Como o navio e o marinheiro Como uma fronha e o travesseiro Como uma flor e seu perfume Como o sorvete a cobertura Não como um quadro na moldura Mas como coisa que completa Como uma curva e uma reta Como o tesão e a ternura Como o chinês e a bicicleta Como o chinês e a bicicleta Como o cartola e dona Zica Como a paisagem e o cartão postal Como o Romeu e Julieta Catupiry com goiabada Como quem fica junto no final Como o navio e o marinheiro Como uma fronha e o travesseiro Como uma flor e seu perfume Como o sorvete a cobertura Não como um quadro na moldura Mas como coisa que completa Como uma curva e uma reta Como o tesão e a ternura Como o chinês e a bicicleta 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 Amém. 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 Oh, meu Deus, que couro lindo. Obrigada. Coisa boa. Coisas ótimas ainda vão acontecer aqui hoje. Bom, esse meu parceiro é a coisa mais luxuosa da minha vida, ter essa figura como parceiro. É uma honra porque foi uma das pessoas que me fizeram desejar um dia fazer música e querer ser igual a ele e a outros grandes, outros bambas. Esse grande, grande bamba, João Donato. É luxo só! Um raio de lua, lua clareia, quem mora lá no mar, bela sereia, quem pisa devagar, pisa na areia. A música quem faz, quem traz na veia e passa o carrocél. Olha que lindo! Estrelas lá no céu. Sempre sorrindo. Tem música no ar. E a gente ouvindo. O som que vem de lá. O som que vem de lá. Que vem de lá. Que vem de lá. Que vem de lá. A canção que vem e vem pra iluminar o mundo. Paz, paz, amor e som. Como se tocar. Fundo. E passa o carro a céu Olha que lindo Estrelas lá no céu Sempre sorrindo Tem música no ar E a gente ouvindo O som que vem de lá Que vem tinindo Tinindo, tinindo, tinindo A canção que vem Vem Pra iluminar o mundo Paz, amor e som Bom de se tocar Fundo e passa o carro a céu Olha que lindo Estrelas lá no céu Sempre sorrindo Tem música no ar E a gente ouvindo O som que vem de lá Que vem tinindo E passa o carro a céu Olha que lindo Estrelas lá no céu Sempre sorrindo Tem música no ar E a gente ouvindo O som que vem de lá Que vem tinindo Tinindo, tinindo Tinindo, tinindo Tinindo O som que vem de lá Que vem de lá Se chama No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar Meu navio Meu navio encalhou No fundo do mar 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 Quando a coruja pia Quando a coruja pia Quando a coruja pia Faz um barulho enorme Faz um barulho enorme Quero que alguém me forme Quero que alguém me forme Mas ninguém desconfia Mas ninguém desconfia Quando a coruja pia Quando a coruja pia Quando a coruja pia Onde a coruja dorme No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar Meu navio encalhou No fundo do mar No fundo do mar Quero ver vocês cantarem com a gente agora Hoje ninguém mais dorme Hoje ninguém mais dorme Até o raio do dia Quando a coruja pia Quando a coruja pia Faz um barulho enorme Quero que alguém me forme Quero que alguém me forme Mas ninguém desconfia Quando a coruja pia Quando a coruja pia Onde a coruja dorme No fundo do mar 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 Caramel, 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 Aquilin, Caramel Caramel, 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 Caramel A banda maluca saiu da Tijuca pra Copacabana no fim de semana E agora ninguém sabe onde é que ela está Numa baiuca mentira e sinuca tomando umas canas Chegando a univana naquela esquina do lado de lá Foi com certeza pra Santa Tereza Sentou numa mesa com a rapaziada Ficou ele comendo empada e pastel Tem salvingano, paulista e baiano Tem pernambucano e até um fulano Da terra onde reside Papai Noel Bugui-ugui É bugui-ugui no mang É carioca na contramão Samba na veia no sangue Samba no pé da globalização É bugui-ugui no mang É carioca na contramão Samba na veia no sangue Samba no pé da globalização A banda maluca saiu da Tijuca pra Copacabana no fim de semana E agora ninguém sabe onde é que ela está Numa baiuca mentira e sinuca tomando umas canas Chegando a univana naquela esquina Do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado de lá Foi com certeza pra Santa Tereza Sentou numa mesa com a rapaziada Comendo empada e pastel Tem salvingano, paulista e baiano Tem pernambucano e até um fulano Da terra onde reside Papai Noel Bugui-ugui É bugui-ugui no mang É carioca, carioca, carioca na contramão Samba na veia no sangue Samba no pé Samba no pé da globalização É bugui, é bugui, é bugui É bugui-ugui no mang No mang, no mang, no mang É carioca, carioca na contramão Samba na veia, na veia e no sangue Samba no pé, samba no pé, samba no pé Da globalização É bugui, é bugui, é bugui, é bugui Samba no pé, samba no pé Já me disseram que você Pintando sete, anda chupando Muita uva e até de caminhão Caminhão, caminhão, caminhão E agora anda dizendo que tá de apendicite Vai entrar no canivete Vai entrar no canivete Vai entrar no canivete Vai fazer operação E o que é que tem? E o que é que tem? Flores belas na escadeira dela Anda dizendo que ganhou uma flauta De bambu Eu hein Abandonou a bacana na praça Foi dançar o pirulito Foi dançar o pirulito Foi dançar o pirulito Foi dançar o pirulito Lá no Grajaú No mangue Na contramão Samba na B Samba na B e no sangue Samba no pé Samba no pé Na globalização É bug, é bug, é bug, é bug, é bug, é bug, é bug no mangue É, é carioca na contra, mano Samba na veia Samba na veia Samba na veia Samba na veia O que é bug, é bug, é bug no mangue Samba no pé É Samba no pé Samba no pé Samba no pé Da globalização Samba no pé da globalização No mãe Carioca na contra mão Samba na veia, samba na veia, samba na veia no sangue Samba no pé da globalização É burguinho que no mãe É carioca, carioca, carioca na contra mão Samba na veia e no sangue Samba no pé da globalização Samba no pé da globalização Quando estou num baile é duro te aguentar Todo mundo cisma de dançar com meu pai Tiro ele de mim e não me deixo em paz Porque ele aprendeu na zona com as profissionais E é por isso que ele dança e dança assim também Quando cai no samba então não tem pra mais ninguém Ele é sensual e sabe conduzir Sabe que uma dama também quer se divertir Silêncio agora no salão que o show vai começar E o meu pai na banda agora assume o seu lugar Ele é genial Todo mundo diz Porque ele aprendeu na orquestra lá do Tabariz E é por isso que ele toca e toca assim também Quando cai no samba então não tem pra mais ninguém Ritmo infernal Frases tão sutis O que ele aprendeu na zona é o que me faz feliz E é por isso que ele faz feliz Quando estou num baile é duro te aguentar Todo mundo cisma de dançar com meu pai Tiro ele de mim e não, não, não me deixo em paz Porque ele aprendeu na zona com as profissionais E é por isso que ele dança e dança assim também Quando cai no samba então não tem pra mais ninguém Ele é sensual e sabe conduzir Sabe que uma dama também quer se divertir Silêncio agora no salão que o show vai começar E o meu pai na banda agora assume o seu lugar Ele é genial Ele é genial Todo mundo diz Porque ele aprendeu na orquestra lá do Tabariz E é por isso que ele toca e toca Sempre assim também Quando cai no samba então não tem pra mais ninguém Ritmo infernal Frases tão sutis O que ele aprendeu na zona é o que me faz feliz Me explica, me ensina, me diz O que a fé é menina Não é no cabelo, no decono, no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobrar na esquina, no decono, no lugar Costura o fio da vida só pra poder cortar Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz O que a fé é menina Não é no cabelo, no decono, no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobrar na esquina, no decono, no lugar Prepare e bota na mesa Com tudo paladar Depois acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz O que a fé é menina Não é no cabelo, no decono, no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobrar na esquina, no mesmo lugar O fio da vida só pra poder cortar Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz O que a fé é menina Não é no cabelo, no decono, no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobrar na esquina, no mesmo lugar Prepara e bota na mesa com todo paladar Depois acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh mãe, me explica, me ensina, me diz O que a fé é menina Não é no cabelo, no decono, no olhar É ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobrar na esquina, no mesmo lugar Esse mistério está sempre lá Tem menina, menina no mesmo lugar E a na 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 Me explica, me ensina, me diz O que é feminino, ó mãe Ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe Ó mãe, ó mãe Então me ilumina, me diz Como é que terminou, ó mãe? Termina na hora de recomeçar E dobro uma esquina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Feminina, menina, menina 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 Feminina, menina, menina, menina Feminina, menina, menina, menina Feminina, menina, menina Feminina, menina, menina, menina Feminina, menina, menina, menina Amém. Amém. Amém.